Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Chegou a nova atualização no DBD com esse cenário lindo aí de noite, eu amei. Eu fiz um vídeo que lançou essa atualização na PTB, que foi em teste, eles fizeram um teste, um servidor teste, pra gente testar, né, obviamente, pra gente ver como é que tá as coisas. Então eu fiz um vídeo explicando tudo, 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 tudo que mudou. E só que eu não enfatizei o Demogorgon no último vídeo, agora eu nem joguei também com ele. Então eu vou fazer agora um videozinho de Demogorgon, que ele teve agora mudanças significativas pra ele. Então agora sim, ele tá um clare decente, um clare de vídeo que dá pra fazer um vídeo sobre. Então vamos lá, velho. Eu tô com essa buildzinha aqui, basicamente não é o foco do vídeo, então eu não vou nem explicar a build, são perks aí que eu sempre uso mesmo, tá bom? Porém, tem esses dois addons aí, que já existiam, porém foram mudadas as funções deles, tá bom? O Barb's Glasses é um addonzinho amarelo, que foi modificado. Eu quebro o palite mais rápido agora com essa pemba, tá ligado? Então, muito bom. E aqui eu não uso nunca portal, vocês sabem que eu nunca uso portal, tá ligado? Então, tem addon de dash agora, tudo que eu mais queria. Então eu vou testar esse addonzinho aqui, que parece ser muito bom, velho. E aqui com o Black Hurt, que basicamente eu dou o dash no cara, eu volto mais rápido, sabe? Quando ele dá o dash e grita, então, esse grita é mais rápido, eu volto mais rápido, pra conseguir já dar outro dash e tal. Então eu vou sair rushando dash nesses caras, então eu vou só ficar dando dash, tô nem aí, velho. Só dash, só dash, só dash. Eu vou errar um monte de dash, mas vamos ficar só dando dash, foda-se. Tá ligado? Então eu vou usar esses dois addons aí, e botei o mapinha aqui, Hurt Locket, tá bom? Que é o Calduin. Também foi modificado, expliquei tudo no meu vídeo, né? Os Calduin foram tudo modificados, então eu vou jogar no novo Calduin aí. E algum deles aí vai cair, eu vou jogar em um deles pra ver como é que tá essa pemba aí, se mudou alguma coisa. Vai ter muito vídeo que tiveram muitas mudanças legais, skin, comprei skin 9, então vai ter um monte de vídeo legal aí, com conteúdo inédito aí pro canal, dessa atualização, então vai ser muito legal, mano. Porém, dessa vez é a do Demogorgon. Bora pras partidas. Ok, caímos no Rottenfields. Rottenfields é um mapa inédito, velho. A gente não jogou na última vídeo que eu mostrei da TT, mano. Maneiro, maneiro, vamos lá. Rottenfields, meu irmão. Não vou nem falar o quão lindo tá... Nossa, será que eles vão ver esse Totem, mano? Não sei. Dá pra muito eles verem de boa, mas como dá pra eles também não verem, porque o mapa meio que dá a cor do fogo, né, mano? Difícil de ver Totem aqui, mano, mas sei lá, né? Às vezes eles podem ver também, podem bater de cara e ver. Bom, um Corvo voou pra cá. Corvos não voam sozinhos. Ó, já tem gente pra lá, beleza. Tá, vamos lá. Vamos ver a efetividade desses bagulhos, mano. Bora lá, velho. Bora lá, mano. Eu vou pegar a X com essa mina mesmo por enquanto. Aqui é uma jungle din, mano. Ficou pra lá? Agora eu vou dar um walkzão pra cá. Uh, isso foi bem quase. Isso foi bem quase. Ela vai pegar a janela agora? Não. Não tem nem como adiviar aqui. Ok? Mano, esse dash tá muito rápido, velho. Caralho, eu dou o dash e já volto rapidão. Bloquei a janela. Nossa, ela conseguiu. Droga, velho. Droga. Eu tentei bloquear o vault dela, mas não deu. Droga pra caralho. Mas aqui a gente consegue pegar ela suave. Beleza. Olha isso, mano. Tá muito rápido. Eu quero que os caras peguem pallet, velho. Quero mais que ele pegue em pallet mesmo. Vamos lá. É, já tomei um geradorzinho. Isso é bem triste. Isso é muito triste. Mas ok, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Toma a ganchadinha, amiguinha. Ah, agora eu vou correr pra lá, mano. Já vou direto naquele gerador ali. Ninguém viu meu totem por enquanto. Tá muito camuflado aqui o bagulho, filho. Mas dá pra ver, mano. Eu veria, eu acho. Não sei. Consegui o hit nele. Perfeito. Agora eu vou voltar. Porque o cara vai querer voltar aqui no gerador, né? Eu não sou bobo. Beleza. Conseguimos já o dashzão nele. Olha como é que a gente volta rápido, mano. Olha, já pegamos umas techzinhas do devour. Isso é muito, 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 muito bom. Aqui. Ah, ele usou o dead hard. Pode crer. Beleza. Vamos aqui. Bora. Vou tentar só ficar dando o dash nos caras, mano. Só no dash. Só no dash, filho. Try hard só no dash, mano. Beleza. Consegui já a segunda enganchadinha dele. Isso é perfeito, mano. É. Ninguém no meu totem fazendo ele. Isso é bom. Bom sinal, né, velho? Ninguém voltou pra aquele gen lá, aparentemente. Eu vou dar um xuxinho nesse gerador aqui. Que susto, mano. Caralho, velho. O gato estourou a bola aqui de ar que tava aqui, mano. Meu Deus, velho. Nunca mais faz isso, mano. Vou dar uma ok aqui. Caralho, filho. Desconcentrei aqui, mano. Desconcentrei e desconcertei também, velho. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Ok. Ela só saiu pulando. Ai, caralho. Aqui dá pra passar, mano. Ela pulou? Não, ela fingiu que ia pular. Tá, agora ela vai sair descendo. Ó, aqui eu não consigo mais subir não, viu? Só com um hit mesmo, acho que agora dá. Acho que não dá mais pra ir só indo, tá ligado? Acho que não dá mais não, mano. Ok, velho. Vou sair dando dash. Ela deu dead hard, ok? Não tinha muito o que eu fazer. Uh, consegui. Ah, o cara destruiu o meu totem. Eu não acredito, velho. Ah, ele destruiu o meu totem. Consegui baitá-la aqui, pelo menos. Nice, mano. Nice pra caralho. Bora. Aqui, já foi o terceiro gerador. Eu vou dar uma ganchinha nela aqui, velho. Acho que vai ser a primeira dela, se não me engano. É, fizeram o totem e acabaram o gem. Mas nem que eles fossem ver o totem, né? Não tem jeito, né, mano? Não tem jeito, meu irmão. O cara tá pra cá. Uh, consegui. Consegui o hit perfeito. Tá, mas o foco não é o devourer mesmo, então tá suave. Vamos. Pera. O cara ficou aqui, né? Agora ele vai. Droga. Aqui tem uma fogueira. Eu nem sabia que ia ter uma fogueira aqui, mano. Ah, ele vazou? Perfeito. Ele deu dead hard. Eles vão ver. Mano, tá quebrando muito rápido. Olha isso. Olha isso, mano. Eu consegui quebrar a pallet. Eu consegui quebrar a pallet e dar o dash nele pra janela, mano. Isso tá muito bom, velho. Ninguém espera por isso, tá ligado? Por isso que tá incrível, insano, perfeito, velho. Você tá doido, mano. Ok. Vou me enganchar nesse cara aqui. Já vai ser a terceira stack com ele. Com ela eu não vou nem pegar porque ela pode ter o DS, então eu não vou nem pegar ela, na real. Vou vir atrás desse Jake aqui, beleza? Eu quero dar uma chase pra ele bem longe mesmo pra poder... Ah, não. Mas eu tô sem stack. Já esqueci. Ok. Ele tá mandando bem. Ele não tá pegando janela. Beleza. Aqui eu consegui um hitzão nele. É como se fosse um save de best mesmo, velho. É muito rápido, mano. Ok. Pena, pena que eu tô sem o Devourer, mano. Eu ia pegar um monte de stack agora. Mas ok, vai. Ali é uma janela? Não. Nossa, pena que deu de cara num fio ali no bagulho. Será que eu consigo buscar ele? Nice, 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 nice pra caralho. Nice pra caralho, velho. Tá, vamos enganchar ele o mais rápido possível e já voar naqueles caras lá porque tá todo mundo lá junto. Devem tá resetando, se curando. Até que é bom eles ficarem se curando mesmo porque aí, né, não fazem gen, não. Eles tão em gen, não tão se curando nada, filho. Eles tão em gen. Tá louco? Duvido que eles vão ficar se curando. Eles vão arrachar gen, mano. Tá complicado isso aqui. Vamo lá, velho. Vamo tentar ganhar essa Pemba, mano. Ninguém por aqui, suave. Eu vou lá no... É, eu vou... Vem aqui pra esse gerador, vou tentar dar tiso no cara que tá aqui. Eu acho que só tem um cara aqui. Caralho, o bagulho tá... Ah, não. Tem duas pessoas aqui, tá. Eu não vou nem dar dash agora. Não vou nem me dar o luxo de dar o dash, mano. Vou dar um walk aqui. A menina tá pra cá. Eu pedi que eu pra ela volto aqui. Ah, droga. Eu ia dar o dash, mano. Ela deu... Uh! Buscamos, buscamos, mano. Buscamos. Meu Deus, já acabaram outro gen pra lá. What, mano? Como assim acabaram o gen, velho? Ah, que o cara tá no gancho ainda. Pode crer. Então, né? Ele tá indo salvar, né? Ok. Conseguimos aqui o dessa mina. Meu Deus, que perfeito. Cheguei na hora certa aqui, mano. Ainda bem que eu vim pra cá direto, velho. Se eu não venho pra cá, era a luz e game. GG, mano. Consegui aqui o da Claude. Perfeito. O David agora também vai pra vala. Quer dizer, eu não sei se ele vai... Não, acho que esse David não deve morrer, não, viu? Vamo ver. É a segunda dele, pode crer. Tá. É, tá. Tem um cara lá no barbecue. Eu não posso sair de muito perto do gancho, porque senão eles vão salvar o David e vão direto naquele girador ali. Então, eu tenho que ficar aqui por perto. O cara tá vindo salvar aqui, então eu posso pegar uma tese com alguém aqui, perto. Que eu vi o corvo voando. Ficou que eu fiz esse corvo voar. Tem um cara aqui, ó. Tá, tá, tá. Ele já viu o que eu vi, ele já viu o que eu vi. Nossa, não acredito, velho. Não, mano, não. Eu tinha que pegar uma... Nossa senhora. Nossa senhora, eu fiquei chutado. Não, eu fiquei chutado, mano. Eu vou ficar louco. Nossa, deu tudo errado, mano. Deu tudo, 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 tudo errado, tudo errado, tudo errado, mano. Calma, vamo buscar, vamo buscar. Chega de trollar. Chega de trollar, mano. Chega de trollar. Vem pra cá, pula aqui, beita ele. Agora eu consigo dash se ele for pra janela. Ok. Aqui eu consigo derrubar ele. Não, Dave. Jake, quer dizer... Caraca, deu tudo errado pra mim. Eles serviram, mano? Ó, só acabaram o gen, velho. Carai, mano. Deu tudo errado naquela play. Tudo, 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 mano. Nunca vi dar tão errado as coisas, mano. Será que esse Jake já morre? Vamo ver. Ah... Ah, se eu conseguir aqui o desse cara aqui, eu já tô feliz, mano. Será que eu consigo? Chega, 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 chega. Tá, perfeito. Ah! Entendi. Ok, ok. Tá, aqui eu consigo. A não ser que ele tenha dead hard, né? É, não tem, não. Perfeito. Carai, mano. Você tá doido? É, a gente só não matou os quatro porque a gente deu aquele mole lá, né? Senão eu tinha... Levava os quatro, mas tá valendo, velho. Tá valendo. Foi uma boa partida, mano. Foi uma boa partida. E eu amei esses adornos, velho. Amei. Meu Deus, que delícia jogar de Demogorgon agora. Na moral mesmo. Que perfeição. Olha isso, mano. Quebra muito rápido. É mais rápido que Brutal Strength. É mais rápido que tudo na vida, velho. Cara, é. O cara abriu a porta e vazou. Não quis nem saber do amiguinho. Só ver se ele vai fugir. Então, é. Caramba, eu gostei muito. Gostei muito. Então, agora vamos direto pra segunda partida. Ok. Mapa diferenciado. Vamos lá. Rança de Abatur. Esse aqui, eu acho que eu também não fiz no meu vídeo lá. Não apareceu no meu vídeo, né? São cinco... Nossa, não apareceu, velho. Eu nem fazia ideia de como tá esse mapa, mano. Ok. Vamos quebrar essa pemba aqui. Aparentemente, então esse adornos só quebra palite mais rápido. Não quebra porta mais rápido. Poderia quebrar a porta, né, velho. Faz mais sentido, né? Mas ok. É... Beleza. Perfeito. Era esse que eu queria cair mesmo. O único que eu não tinha jogado ainda era esse, velho. Nossa, eu tentei. Eu tentei aqui. Eu tentei pra caralho, mano. Pra que eu consigo buscar pelo menos a palite? Não, consegui o hit. Perfeito, mano. Segui o hit, a gente já volta rapidão aqui, mano. Ela ficou aqui? Não faz sentido ela ficar aqui, mano. Ela deve ter vazado daqui, né? É, eu continuei vendo o sangue dela ali. Eu falei, caraca, ela ficou aqui, mano. Mas seria muita burrice da parte dela. Pera. Ok, eu vou conseguir a palite, vai. Vamos pegar umas palitezinhas. Não tenho pressa agora. Beleza, já conseguimos aqui. Só no dashzão, irmão. Ninguém precisa de M1, não, cara. Demogorgue é só M2, filho. Quer dizer, não. Eu preciso do M1 pra poder dar o dash, né? Vocês entenderam, tá bom? Não me irrita, não. Toma! Ah, testar, né? Nossa, busquei. Esse hit eu busquei, filho. Nossa! Ainda passa o hit por aqui. Isso eu queria testar. Perfeito, mano. Bora, 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 bora. Será que eles vão salvar essa mina? Não, né? Vão sim, filho. Vão salvar ela sim. Só que eu não vou ficar ali, não. Porque ele poderia dar block, né? Perfeito, mano. O hit ainda pega. Isso não é um bug, né? Que se fosse um bug, eles teriam tirado nessa TT, né? Eles mudaram o mapa inteiro. Então eles teriam tirado esse bug. Ficou pra lá. Vou voltar aqui agora pra ela não pegar a janela. Nossa! Isso foi muito quase, velho. Isso foi muito quase. Agora ela vai querer dar o looping aqui, né? Não vai ter muito o que eu fazer a respeito disso. É, não tem como eu dar o dash aqui. Esse bagulho aqui dá pra fazer uma corra muito fechadinha. Então não tem muito o que eu fazer. Só que o que eu posso fazer é apertar W aqui pra conseguir o máximo de tempo possível. Agora eu consegui o hit perfeito. Tô com o endone, então já volto rapidão. Já quebra a pallet. Olha essa combinação, meus amigos. Pulou a janela, obviamente. Ah, essa parede aqui é muito pequenininha, mano. Parede pequenininha. Pequenito chichis. Aham, não é não? Meu Deus do céu. Por que que eu fiz isso, mano? Eu tô muito acostumado com o Vitinho, filho. Eu tô muito acostumado com o Vitinho, mano. Não posso fazer isso que eu tô fiz agora com o Demogorgon. Pelo amor de Deus. Bom, ok. Já dei uma bagulhinha aqui. Não posso sair arriscando tanto assim que o Demogorgon vai emboraço, mano. Emboraça, filho. Vou fingir que eu vou voltar pra cá. Agora eu vou dar um walk aqui. Não, não tem como eu dar um bait nela aqui, mano. Muito difícil. Achei que ela fosse muito pular de novo, velho. Droga, ok. Vai, vamos dar a volta por aqui. Vamos pegar uma... Vamos comprar a cheese com ela, vai. Nossa Senhora! Não vai me cegar, não vai me cegar, não vai me cegar. Não vai me cegar, não vai me cegar. Ok, velho. Consegui uma quickiezão. A mina teleportou pro meu pé. O que que foi isso, mano? O cara vai acabar o gem aqui, né? Não vai ter muito o que eu fazer. Nof em Iquendu. Nof em Iquendu. Ou tem alguma coisa. Ó. Consegui tirar ela do gem, mano. Ela vai pra lá a janela, né? Ela ficou aqui, ok. Ok, consegui o dashzão nela, né? Que nós não é bobo nem nada, filha. Pra já voltar rapidão, perfeito. Nossa, mano. Eu tô sentindo que o FPS tá meio zoado aqui nessa TT, viu? Tá bem zoadinho. Não sei se é... Algum bug, sei lá. A mina correu pra lá. Tá ok, beleza. Mano, olha esse dash. Isso é muito forte, velho. Isso é muito bom, mano. Eu saí dando dash mesmo. Tô nem aí. Vai que ela não vê. Nossa, eu tô arriscando demais aqui. Tá, bora na moral agora. Beleza. Tá, eu vou pegar a segunda stack lá com aquela mina do gancho. Com essa aqui já vai ser a terceira stack. E a gente já vai começar a derrubar em um hit só. Bora, mano. Bora, bora, bora. Que o totem não tá no lugar... Ah, não vou falar nada não. Porque eu... Dico. Sempre que eu falo isso, logo depois a gente destrói o totem. É sempre assim, mano. Veio que tô vendo nada. Tá, ele vai salvar lá agora. Agora eu vou voltar. Beleza, beleza. Bora voltar agora. Diretão. Com a Nia agora vai ser a terceira stack. Aqui, ó. Vamos treinar o dash. Beleza. É só manter a calma e a parcimônia, mano. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Só pra dar o bait lá. Porque quando eu fosse salvar a mina, eu consegui... Ó, o cara acabou de vir aqui. Agora eu vou derrubar num hit só. Assim que salvar aquela mina, eu vou tá derrubando num hit só. Perfeito, mano. Bora lá. Bora alé, bora alé, meu parceiro. Vou dar a volta por aqui. Agora eu vou dar um walkzão pra cá. Volta pra cá. Ok, eu tenho que prender ela pra esse lado do mapa. Perfeito, mano. Agora só dar a volta por aqui. Acho que ela não vai conseguir pegar looping nenhum, não. E aqui a gente vai conseguir derrubar ela, talvez, num hit só. Vamos sim. Perfeito. Bora. Devour estralando, meu irmão. Caraca, falta um gen, família. Um. Falta um gen, mano. Cê tá ficando louco, filho. Também, né? Eu não uso o perk de gen. Eu tô pedindo também, né? Aí eu também tô pedindo, né? Bom, ninguém no meu totes é bom. Eles tão se curando. Não sei porquê que eles tão se curando, pra ser sincera. Não sei porquê, mano. Se eu derrubo num hit só, né? Mas ok. Eu vi um cara correndo pra esse lado aqui. Quando eu salvar aquela mina, eu vou pegar a quarta stack. Vamos ver se essa aqui, se essa perna dá certo, mano. Ok. Vou dar a volta por aqui. Perfeito. Ela já viu meu totes, essa pemba, mano. Essa pemba já viu meu totes, hein, velho. Não vamos dar mole, não, mano. Se ela morrer, seria muito bom. Aí, sai. Ah, salvou na lanterna. Nem sabia que tinha um cara pra cá, mano. Que bosta. Que tristeza, velho. Nossa, esse looping aqui tá forte, hein, mano. Uma jungle din logo na frente de um... Nossa. Perfeito. Eu vou sair pegando. Tô nem aí. Sai pegando. Que medo do cara tá aqui, mano. Mas não, tá suave. Será que ele vai destruir meu totem? Ou ela nem viu? Tá, ela tá destruindo meu totem. Tá destruindo meu totem. Não, que mentira. Eu bati nela primeiro. Eu bati nela antes. Que mentira. Eu derrubei e depois... Caô, mano. Nossa, o jogo tá me assaltando, velho. O jogo tá me assaltando, mano. Ridículo. Ela já morre também no gancho. Nossa, ia ser tão perfeito se ela não destrói, mano. Eu ia pegar a quinta stack agora, tá ligado? Nossa, que tristeza. Bom, vamos olhar os genes, então. Eu tenho um trigem aqui. Eu tenho um trigem, mano. Ok. Depois eu vou fazer um vídeo com o Demogorgon. Com aquele addon host dele lá. Muito forte, velho. Usando só portal. Aquele addon agora ia ser útil. Inclusive, eu vou até botar portal nos geradores agora, mano. Why not, né? Why not botar uns portalzinhos aqui. Pra não tomar os gen rush, né? Agora o portal... Agora eu vou usar, mano. Agora eu não vou ser teimoso, não. Agora eu vou usar só pegar esse portal. Vou botar um portalzinho aqui em cima também, ó. Aqui, 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 aqui. Aê, obrigado, obrigado, obrigado. Tamo junto. Agora eu vou botar um portalzinho aqui. Não pode ser... Ah, já vi um cara ali. Acho que eu não vou nem botar o portal agora. Vou nesse cara aqui. Consegui. Perfeito. Eu vou sair pegando mesmo. Vamos ver se o cara da lanterna consegue salvar. Ah, não vai conseguir. Ah, a mina tem DS. Tamo junto. Como é que ela tem DS ainda? What the fuck, velho? What the hell, mano? Essa mina tem DS ainda, velho. Faz o menor sentido. Beleza, amiguinha. Not today for you. Not today for you. Ah, querendo pagar aqui de bobona, pô. Querendo pagar de bobona, pô. Como quem não quer nada de bobeira? Será que ela já morre no gancho, essa mina? Pô, já morrer, hein. Podia muito morrer no gancho. A você, né, ó. Não morre, obviamente. Vou botar um portal aqui e vou dar um TPzão pra lá. Eles estão bem ali na frente do bagulho. Rapidão. Ele podia ser um pouquinho mais rápido esse TP, né? Aí, brotando do chão. Os caras cagados agora, filho. Essa linha já morre no gancho, acredito eu. Beleza, conseguimos pegar perfeitamente bem ela, mano. Quer dizer, não sei se ela já morre, na verdade. Não sei se é a primeira dela ou é a segunda dela. Quer dizer, a primeira eu sei que não é. Não sei se é a segunda dela agora. Vamos ver, mano. Aqui tem um ganchinho, né? Tá, tá suave. O ganchinho tá aqui. Não foi tirado, não. É a segunda dela mesmo, pode crer. Ó, os caras estão pra cá agora. Se eu tivesse com aquele adão, ia estar me notificando, mesmo sem eu fazer eu abrir a boca. Vou botar lá por aqui. Beleza. Beleza. Olha isso, mano. É muito rápido, filho. Você tá maluco, mano. É muito rápido, velho. Nof in theikendu. Nof in theikendu. Essa mina já morre no gancho. Uh, isso foi por bem pouco, velho. Isso foi bem por pouco, mano. Aqui não tem como eu dar uma endgame. Ela consegue... Ela tem a visão certinha de mim e eu não tenho a visão certinha dela. Uh, ela usou o dead hard. Ela ia morrer aqui, mano. A gente tá fazendo esse looping muito bem aqui, velho. Ok? Eu posso dar a volta aqui? Acho que ela vai reta também. É, GG pra ela. Não tem nada que ela possa fazer aqui. Beleza. Tá, foi bom. A gente fez o looping ali certo. Não tinha muito que eu pudesse fazer ali. É só isso que eu fiz, meu amor. Eu obriguei ela a atacar a pallet. Eu obriguei ela a usar o dead hard. Daí foi GG pra ela. Bom, ela tá morta no gancho. Beleza. Tiraram o portão. Então eles vão estar aqui nesse bagunho aqui. Inclusive quase acabando já. Noto dei pro teu dead hard, miguinha. Noto dei pra ele, meu irmão. Eu acho que ela também já vai pra vala essa feng. Cê tá maluco, garai. Beleza. É a outra. Não sei se eu vou ver ela no... Ah, já vi. Tá lá na casa da Shirembobas. Lá na casa da Shirembobas, mano. Passou pra lá. Tô com a visão perfeita dela. Ela tá indo pro looping... Um dos looping mais fortes do mapa. Que tá uma Caltree e uma Jungledinha aqui, velho. Muito complicado de pegar ela aqui. Porém, dá pra gente tentar counterar de alguma forma esse loopingzão boladão. Beleza. Já quebra a Palette. Já vamos dar a volta por aqui, que ela vai conseguir pular a janela. Beleza. Essa Palette aqui já foi pro ralo também. E agora... 10x, né, velho? Pra fechar com chave de ouro. Mano, que delícia que tá jogando Demogorgon, mano. Cê tá ficando doido. GGzão. Duas partidas excelentes, velho. Muito bom. Novo mapa lindo. Nova TT maravilhosa. DBD tá de parabéns. Tá de parabéns. Dead by Daylight. Congratulations. Ficou muito bom, velho. GGzão. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom? Duas partidas com Demogorgon. Nova TT pra mostrar pra vocês que a TT finalmente chegou. Hoje não tem live, tá bom? Mas amanhã vai ter live jogando com ela. E quinta-feira tem revelação bombástica na live, talvez. Talvez? Não sei, não sei. Não sei. Então quarta e quinta tem live. Hoje não vai ter live terça, não. Mas quarta, quinta, amanhã e depois tem livezinha. Jogando nessa pamba aí, fechou? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o videozinho. Espero que vocês tenham gostado de coração, mano. Espero que tenham gostado da minha nova bordinha também aí da webcam pra vídeo. E no mais é isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E o cara me dando do hate ali, ó. Sem ter tonia lá, mano. Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. E aí Tchau, tchau.